Oi pessoal, essa é a oitava aula de um curso de percepção. Nessa aula eu estou falando de percepção visual e ação. Eu já gravei um vídeo falando sobre abordagem ecológica e outro falando sobre como a gente interage com cenas e falando de navegação. Nesse vídeo aqui eu vou juntar esses dois últimos tópicos e a gente fecha essa aula. Então eu vou falar sobre como a gente interage com objetos, falando de alcance e preensão, movimentos de alcance e preensão e como a gente interage com os outros. Eu vou falar de percepção de ações e neurônios espelho, tá certo? Até então a gente estava falando de percepção e ação e como as pessoas elas interagem com o ambiente, como que a percepção ela está relacionada com a ação, mas muito voltado em situações como o caminhar ou então dirigir e a navegação espacial. Mas quando a gente fala como a percepção ela pode auxiliar ações, a gente tem uma série de outras ações, né? E ações com objetos também. Então uma ação muito importante que depende da percepção e que durante todo o momento em que é realizada depende de uma atualização de processo da percepção, são movimentos de alcance quando a gente vai em direção para agarrar algum objeto e preensão quando a gente agarra esse objeto de fato. E aí um conceito interessante é esse de affordance, que é um conceito que o Gibson traz, né? O Gibson, o primeiro vídeo foi sobre a abordagem ecológica, né? A Gibsoniana. Então esse é um conceito que ele traz também e diz respeito ao tipo de informação que vai indicar para que o objeto serve, qual que é a utilidade daquilo. Então o que o objeto oferece em si, né? Então é outro tipo de informação especificada por Gibson que indica para que o objeto é utilizado, o que ele oferece. Isso é interessante porque partindo do pressuposto dessa abordagem ecológica, a gente atua em um ambiente complexo, né? E é interessante a gente saber essa relação que a gente tem com o ambiente. E quando a gente percebe algo, as informações que elas são extraídas, importantes para a percepção e outros processos, não são somente relevantes a propriedades físicas ou então perceptuais puramente, né? Mas a gente percebe outras informações também, a gente extrai outras informações que são importantes. Então a percepção vai processar informações sobre a utilização dos objetos e isso vai guiar as ações. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que deixa claro que tipo de informação que a gente extrai e que é importante quando a gente está falando de alcance e preensão nesse contato com os objetos. Então quando a gente vê uma xícara, por exemplo, branca, a gente tem informações sensuais e perceptuais. Então a xícara branca, lisa e ela tem uma haste aqui, ela tem um fundo que ele é arredondado, enfim, são informações que a gente extrai da percepção. Mas tem outras informações importantes também que elas são relacionadas para que que, qual que é a finalidade do objeto, né? Então para que que ele é utilizado? Então a gente pode pensar, serve para colocar líquido, serve para que a gente beba esse líquido que a gente coloque, né? Então ele possui uma haste para que a gente possa pegar, alcançar. Então são informações sobre para que que aquele objeto é utilizado, que inclusive facilita a percepção do objeto em si. Então esse conceito ele é interessante. Além da gente levar em conta a relevância da informação sobre para que que o objeto funciona e como isso está relacionado à própria percepção em si, é interessante a gente pontuar qual que é a base fisiológica do alcance e da apreensão e da percepção em si. Então vamos pensar num processo perceptual, até mesmo pensando na xícara. Então aqui a gente tem uma xícara, né? Uma mesa montada. Então a pessoa está observando essa ação. Então ela está percebendo o que que é uma xícara. E ela vai atuar, ela tem um objetivo, uma ação sobre essa xícara. Então ela vai pegar isso, nisso ela planeja uma ação. E enquanto ela está planejando e durante a execução você tem um alcance desse objeto. Até que você consiga o que? Agarrar esse objeto, né? Eu retomei isso porque todo esse processo aqui está muito relacionado a duas grandes vias de processamento que a gente chegou a ver em outros vídeos que existem no córtex, que é a via dorsal e a via ventral. Então a informação visual quando ela chega no córtex occipital, ela vai percorrer, ela pode percorrer duas grandes vias, que elas têm uma certa especialização funcional. Então a gente tem essa via ventral que ela vai correr, o córtex temporal, é chamada também de via o quê? Porque ela está relacionada na percepção e no reconhecimento de objetos, de formas, de cores, enfim. É uma via especializada para você extrair informações sobre os objetos e reconhecê-los. E a gente tem essa via, enfim, essa via aqui, ela está muito relacionada à percepção da xícara em si. Por exemplo, olha, isso aqui é uma xícara, uma xícara branca para tomar café. E a gente tem outra via, essa via, uma via dorsal, que ela vai percorrer, que o córtex parietal. E é uma via que ela é chamada também de via onde e via o quê? Via onde porque ela está relacionada à localização dos objetos no espaço e via, aliás, via como? Porque ela é responsável pelo direcionamento da ação, pelo início do planejamento da ação. Ou seja, essa via aqui, ela está muito relacionada ao planejamento motor aqui do alcance e da apreensão. Então, você saber localizar no espaço e você alcançar a sua mão na xícara, então, iniciar essa ação. Então, essas duas grandes vias aqui, a descoberta dessas duas grandes vias, elas estão relacionadas com esse processo aqui, que já é um processo muito complexo da percepção. Que você está dando, a sua percepção, ela está muito relacionada e ela vai atualizando um comportamento que ele possui uma meta, um objetivo comum. Tem alguns estudos de casos que eles vão dar apoio a tanto a apreensão e sua relação, a apreensão e o grip, o alcance com a via dorsal e o reconhecimento com a via ventral. Uma base fisiológica também muito interessante é o conhecimento de algumas regiões e alguns neurônios que eles vão ser seletivos e eles vão disparar para quando os sujeitos de pesquisa estão alcançando e agarrando objetos. Então, a gente tem essa região aqui, a região para alcance parietal. Então, essa região aqui, região para alcance parietal, ela vai possuir neurônios que respondem ao alcance e apreensão de objetos. Então, aqui a gente está falando não de percepção em si, mas em si do próprio fato de você agir sobre esse ambiente. Então, neurônios, além dessa região, a gente tem uma área adjacente onde a gente vai ter neurônios próximos a essa região de alcance parietal que elas vão responder a diferentes tipos de movimentos de apreensão manual. Esse dado aqui, ele é colaborado por alguns estudos, um estudo que ficou conhecido é bem importante, tem um delineamento interessante, é esse aqui, Fatore e colaboradores de 2010. Então, aqui, os animais experimentais, são primatas, não humanos, o que acontecia? Eles observavam um ponto de fixação em um ambiente escuro e eles prestavam atenção para esse ponto de fixação. Em determinado momento, as luzes acendiam e o animal experimental via esse objeto, via a forma, percebia esse objeto e, novamente, essa luz, ela apagava e os objetos, eles não eram vistos mais e o animal havia sido treinado. Então, esse ponto de fixação, ele mudava de cor e indicava que o animal podia alcançar e tocar e agarrar esse objeto. E o que foi interessante observar é que nessa região aqui adjacente, nessa área adjacente à região para alcance parietal, foram encontrados neurônios que eram seletivos a diferentes tipos de movimentos de apreensão. Então, por exemplo, esses neurônios eram ativados até mesmo antes do toque em si, mas durante o alcance, durante o planejamento, durante o início da execução, que era o alcance. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o registro de um neurônio A, um registro de um neurônio B, e o registro de um neurônio C para diferentes tipos de grips, de preensão, de quando agarra um objeto. Então, aqui, quando está agarrando uma esfera, aqui, quando você tem uma pegada de precisão, que ela é primitiva e outra que ela é mais avançada, que ela é mais elaborada. E aqui, a gente tem uma preensão dos dedos. Então, são diferentes tipos de preensão e de pegadas. E o que foi observado é que existiam neurônios que eram seletivos a determinado tipo de movimento de preensão, então, de pegada. Aqui, por exemplo, esse neurônio A, ele era seletivo a esse movimento de preensão da mão inteira, né? E ele não respondia aos outros movimentos. Aqui, a gente tinha um neurônio B que já era seletivo a essa pegada de preensão avançada. E também existiam neurônios que não eram seletivos a nenhum tipo de movimento ou de pegada, mas eles respondiam a diferentes tipos, que é esse neurônio C. Então, esse foi o achado desse estudo para dar base para a fisiologia do alcance e preensão. Então, quando a gente fala em alcançar objetos e pegar objetos, é muito importante também e faz parte disso evitar alguns objetos. Então, quando a gente está em um ambiente que é complexo, além de agarrar as coisas, a gente quer evitar desbarrar ou derrubar alguns objetos. Então, existem regiões parietais responsáveis pelo alcance de objetos que vão modular também o desvio de obstáculos em regiões motoras. E outra base de evidência também são estudos com pacientes lesionados em áreas parietais, em que eles têm uma dificuldade grande de evitar e desviar de objetos. Quando você tem um movimento de alcance, você quer agarrar alguma coisa. Esse estudo aqui de 2004 é interessante, ele tinha um delinhamento bem simples, onde ele foi executado aqui com pacientes lesionados na área parietal que tinham uma certa dificuldade no alcance de objetos. Então, em cada tentativa existiam dois cilindros. dois cilindros, o sujeito partia de uma mão, o membro partia de uma região, sempre de uma mesma região, e ele devia tocar aqui numa faixa que ficava atrás desses dois cilindros. Acontece que esses dois cilindros aqui nem sempre estavam bem posicionados a ponto de que era necessário fazer algum movimento de correção para não resvalar ou então não passar muito perto desses cilindros a ponto de eles derrubarem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, é como se fosse uma vista superior de cada tentativa. Então, a gente tem uma tentativa A, uma tentativa B, uma tentativa C e uma tentativa D. Nessa setinha aqui, o que é possível observar na setinha vermelha são movimentos esperados, a região de toque aqui de pacientes que não eram lesionados. Então, sempre o toque ocorria bem ao centro aqui, numa posição entre essas duas barras. Está vendo bem no meio das duas, ou seja, tinha um movimento de correção. Agora, quando essa setinha azul, que ela indica já o toque que foi feito por pacientes que eram lesionados, né? Então, o que se observa é que existe um deslocamento e o ponto de toque não está centralizado. Então, tem uma certa dificuldade de correção do movimento para evitar resvalar em objetos durante movimentos de alcance e de pareção. Enfim, agora, uma vez que a gente falou de como que a gente interage com objetos, bem brevemente, aqui também vou falar de modo bem breve como que ocorre a interação, como que a percepção e a ação, elas estão atuando junto na percepção das ações de outras pessoas. E a gente não pode deixar de falar de neurônios espelhos. Então, esses neurônios espelhos são neurônios que existem no córtex parietal e eles vão responder do mesmo modo, eles têm o mesmo padrão de disparo quando a pessoa, o organismo, o animal, ele está realizando ou então observando. Então, o padrão de disparo é o mesmo, tanto ao observar uma determinada ação ou então realizar essa ação. Esses neurônios espelhos foram encontrados de modo ocidental pelo grupo do professor Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma. Eles estavam interessados em como que o córtex parietal, o córtex pré-motor, ele codificava informação de alguns movimentos. E aí, de modo ocidental, foi visto que um neurônio que estava sendo registrado para ver como é que ele atuava enquanto ele fazia determinada ação, ele começou a disparar quando o experimentador começou a fazer a mesma ação. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, aqui a gente tem, como se fosse um animal experimental, a gente tem um neurônio que pode estar sendo registrado aqui, tem um eletrodo, aqui ele está em estado de repouso. Então, você não tem o estímulo. Aí, quando ele executa um movimento de pegada, de preensão, esse neurônio dispara. Mas, quando outra pessoa, o experimentador, no caso aqui, está realizando o mesmo movimento, esse neurônio dispara também. Ou seja, por isso ele é espelho. Ele dispara tanto ao executar quanto ao observar, quanto ao perceber. E assim como a gente tem neurônios que eles respondem de modo específico, a diferentes tipos de pegadas, de movimentos de preensão, a gente tem neurônios espelhos que vão ser especializados para um tipo de ação. Então, isso acontece de modo geral. Então, essa especialização para um tipo de ação desses neurônios espelho. Uma coisa importante é que a resposta neuronal, ela não ocorre pelo padrão de movimento, que era uma coisa que era possível de se pensar. Ah, então, esse neurônio ainda não está respondendo a uma ação em si, mas é um padrão de movimento que é muito parecido. Mas não. Então, ele dizia a respeito à ação. É interessante a gente observar, por exemplo, esse tipo de demonstração que a gente encontra e que foi encontrado na literatura. Então, quando, por exemplo, aqui a taxa de disparo de um neurônio, de um primata, quando ele observava, por exemplo, o experimentador pegar uma comida, e aqui quando ele mesmo pegava. Então, você tem um aumento dessa taxa de disparo. Mas quando a ação era outra, pegar isso com uma prensa, uma pinça, ou seja, o padrão de movimento era muito parecido. Mas a ação em si era diferente. Então, isso não resultou em uma elevação da taxa de disparo desse neurônio que estava sendo registrado e que era específico para esse tipo de movimento de prensão, de pegada, aqui, tanto observando quanto realizando. É interessante pensar que esses neurônios espelhos respondem também não só a perceber ações dos outros, uma ação que está sendo executada já, mas ele pode responder a intenções. Então, esses neurônios espelhos aqui também estão envolvidos na intenção, no porquê dessas ações. E, com isso, ele pode antecipar ou prever intenções e ações. Um paradigma experimental interessante foi esse aqui, em que neurônios do córtex parietal, que eram espelhos, tinha essa característica de espelhar, eles foram registrados em situações onde você tinha um contexto e você tinha algumas intenções. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha um contexto onde você tinha uma situação antes do chá e você tinha depois do chá, e aí você tinha movimentos com a intenção e tinha uma situação de controle onde você não tinha um contexto envolvido aqui. O interessante é que os neurônios que estavam sendo registrados, os neurônios espelhos que estavam sendo registrados na área parietal, eles se ativaram mais em situações onde era possível você prever o porquê daquela ação, antever alguma intenção. Então, isso aconteceu na situação onde, por exemplo, tinha uma situação em que uma pessoa estava pegando a xícara porque ela queria beber, e quando ela estava limpando. Mas a ativação aqui, somente da ação em si, ela foi menor. Ela foi menor do que nas duas outras condições, de modo significativo. Então, isso é só um exemplo para mostrar, a literatura apontou outros também, que esses neurônios espelhos aqui estão envolvidos também em uma antecipação de ação, de certo modo, prever qual que é a sua intenção, então, por que está sendo realizado aquilo, qual que é o contexto. E isso, ao que tudo indica, isso não acontece só para ações motoras, assim, mais simples, mas essas ações espelhadas e essa antecipação, ou então, esse processamento da razão, das ações, isso pode estar relacionado a muitas interações sociais, né? E esse espelhamento, ele pode acontecer, por exemplo, para a gesticulação, que a gente faz com os nossos membros superiores, a nossa postura, as expressões faciais. Então, a gente tem evidência de que esses neurônios espelhos, eles participam de um modo importante na cognição social, nesse aspecto. Então, a gente tem ações espelhadas que vão facilitar essas interações sociais, expressões faciais, gestos na comunicação, significado de sentenças, e até mesmo diferença entre nós e os outros, né? Tem muita pesquisa que avançou para muito além de uma... ações de alcance e apreensão que foi o escopo dessa parte do vídeo. Por isso, a gente termina essa aula de percepção e ação. Aqui eu deixo um roteiro de estudo. Quem quiser pode pausar, ver as perguntas, fazer um teste rápido. Eu deixo as principais referências aqui. Material complementar. Quem é meu aluno pode acessar os slides, pode entrar no Moodle, ou então no site do nosso grupo de divulgação... do nosso grupo de pesquisa, que tem um site de divulgação científica, www.eupercebo.nb.br E é isso, gente. Até a próxima. Obrigado.